Havendo número legal e sobre a proteção de Deus, iniciamos nosso trabalho. Está aberta a sessão. A presidência convida o nobre deputado Luiz Paulo para fazer leitura da ata da sessão anterior. Senhora Presidente, deputada Tia Ju, a ata reflete com exatidão o ocorrido na centésima décima segunda sessão extraordinária que, iniciada às 15 horas e 59 minutos, encerrou-se às 16 horas e 33 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se ao expediente inicial. Primeira hora do inscrito é o nobre deputado Luiz Paulo. V. Exª dispõe de 10 minutos no tempo regimental. Senhora Presidente, deputada Tia Ju, Sr. deputado Valdeque Carneiro, S. e Srs. telespectadores da TV Alerje, Sra. intérprete da linguagem de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. Sra. presidenta, claro que hoje, como noticiou todos os jornais do Brasil, inicia-se a transição. Transição de dois governos. O governo que sai e o governo que entra. O que sai de Jair Messias Bolsonaro e o que entra de Luiz Inácio Lula da Silva. Eleição concluída, reconhecida praticamente por grande parte dos países do mundo. eleição com urnas eletrônicas e uma apuração corretíssima e rápida. Então, agora, é se fazer a transição até chegar 1º de janeiro, quando é a troca formal dos presidentes. Ontem, mais um dia de protestos. Diminuiu-se o número de rodovias que estavam interditadas pelos manifestantes bolsonaristas, o que é um tiro no pé, prejudicar a população em nome de uma reivindicação que é contra o Estado Democrático de Direito, que é anular a eleição, intervenção militar, enfim, todos esses absurdos. E ontem, manifestação em muitas unidades federativas, nas ruas dos bolsonaristas, que têm a ótica que a democracia só vale se for os votos a favor dos mesmos. Se for contra, a democracia não vale. Quero dizer que, em 2018, Jair Bolsonaro ganhou as eleições e não houve nenhum protesto nas ruas contra essas eleições. Dito isso, para mim, matéria vencida, se dê a transição e depois se dê a troca de presidente da República. Queria voltar às questões do nosso Estado e do Parlamento Fluminense, senhora presidente. Evidencia-se que, terminado este mandato, e se iniciado, inicia-se outro, depois da posse dos deputados, em 1º de fevereiro de 2023, e logo no dia seguinte, no dia 2 de fevereiro de 2023, dia de Emanjá, senhora presidente, haverá eleições para a presidência da Casa. E, evidentemente, teremos que escolher um dos candidatos a presidente e teremos também cada bancada de decidir sobre lideranças, vice-lideranças e as posições macros para a próxima gestão que se inicia em 2023. Nesse sentido, eu, como atual líder do PSD, aqui na casa, de uma bancada de quatro, incluído a minha pessoa, eu, Lucinha, Ferreirinha e Bebeto, na próxima candidatura, nos próximos trabalhos, seremos seis. Então, estou marcando uma reunião de bancada dos seis futuros parlamentares, incluindo a deputada Dicinha, que fomos reeleitos, para discutir duas questões. Aliás, não, duas, não, três questões. Primeiro, eleição da mesa diretora. Segundo, composição de lideranças e vice-lideranças. E terceiro, evidentemente, uma análise de conjuntura e os rumos que devemos tomar enquanto bancada aqui nessa casa. Então, estou comunicando oficialmente a nossa posição, porque é muito comum os diversos candidatos a presidente da casa ficarem no avulso, conversando com um, conversando com outro, propondo isso, propondo aquilo, mas nós vamos tomar a nossa decisão coletivamente, porque, senão, não seremos um partido político. cada um será o seu próprio partido político. Então, essa é a primeira questão, é um mero comunicado. Segundo, segunda questão. Estamos com uma grave dificuldade, senhora presidente, de produzir emendas ao orçamento, deputado Valdeck. porque, veja só, o poder executivo, corretamente, nos seus gastos de pessoal para o exercício de 2023, incluiu a reposição salarial de aproximadamente 6,25%. Os outros poderes não fizeram, porque não tiveram essa sinalização. então, precisa essa previsão entrar como emenda. E não são números pequenos. Imagine que a LERJ também não tenha feito, e eu não sei na ponta do lápis todos, mas, se a gente somar Ministério Público, Defensoria, a LERJ, TCE e Judiciário, isto não vai dar menos aí do que uns 600, 700 milhões de reais. E qualquer receita, qualquer emenda que você faz no orçamento, você tem que definir de onde vai tirar a receita. Infelizmente, senhora presidente, esta lei complementar federal, emitida pelo Jair Bolsonaro, associada e regulamentada para um decreto inconstitucional do governador Cláudio Castro, que a posteriori mandou um projeto de lei para casa que ainda não veio à pauta, dando legalidade a esse esbulho que a União fez com os estados e municípios brasileiros, a incluir a seu talante o que são bens essenciais, extrapolando a decisão do Supremo Tribunal Federal, que era somente energia e telecomunicações, e está gerando uma perda este ano na ordem, só para o Estado do Rio de Janeiro, de 3 bilhões de reais, que só será compensada no ano que vem, e depois não haverá mais nenhuma compensação, e a legislação continuará. Então, o Estado previu para o ano que vem a perda só do Estado de 5 bilhões de reais, só do Estado, do Executivo. Bom, eu não acho que esteja correto, eu acho que são mais de 8 bilhões, mas o Estado, e estou falando do Estado, Secretaria de Fazenda, prevê o 5 bi. 5 bi, isso é a perda do Executivo, se você somar os 25% de perda dos 92 municípios, dá 6 bilhões e meio, aproximadamente. Estou dizendo que esta é uma decisão que o Estado está perdendo 5 bilhões e os municípios 1 bilhão e meio. Aí, senhora, presidente, não caia da cadeira que a senhora já está sentada. Sai hoje a previsão, deputado Valdeck, de distribuição de dividendos da Petrobras por causa desse assalto à mão armada aos seus acionistas. O número é aproximadamente 50 bilhões de reais. Senhora, presidente, a senhora conhece o parlamento, sabe que nós temos obrigação constitucional ilegal de investir 25% dos impostos em educação e 12% dos impostos na saúde. Então, vejam só, nós estamos tirando 5 bilhões. Se eu botar aí os 25 e os 12, porque os 12 você calcula depois tirar os 25, mais arredondando as quantas, nós estamos perdendo aproximadamente uns 2 bilhões de reais, porque ICMS é imposto, de investimento em educação e saúde para distribuir aos senhores do poder, aqueles que têm poder econômico altíssimo, 50 bilhões de dividendos, 50 bilhões de dividendos, porque Bolsonaro, incapaz de conseguir mexer na estrutura de reajustes simultâneos de preço consoante o mercado internacional do barril do petróleo e da variação do dólar, como a Petrobras faz, impedido que foi de fazer isso, e quem o impediu? Ele mesmo, ele resolve dizer que quem tem que pagar essa conta são os 5 mil municípios brasileiros e os 27 estados, isto é, 26 estados e um distrito federal. isso é inaceitável, estando uma inconstitucionalidade gritante e mais grave ainda, senhora presidente, dos combustíveis, diesel é bem essencial, e por que diesel é bem essencial? Porque no diesel, você faz o transporte de carga por caminhão, no diesel você faz o transporte de passageiros por ônibus, no diesel você faz o transporte de passageiros nas barcas, e no diesel também você tem termoelétrica a diesel, então, está mais do que claro. O que haver, o querosene de aviação, também é bem essencial, porque é dele que as pessoas fazem e se deslocam no transporte aéreo, é o principal gasto dos voos, que as suas tarifas já estão pela hora da morte. Mas eu pergunto a vossa excelência, gasolina é? Gasolina, subsidia, gasolina é responsável pelo transporte de passageiros, de carga? Não. Então, se eu ver a injustiça, de um lado esta questão da gasolina, de outro, que é mais grave, todos a financiar os dividendos que os acionistas da Petrobras ganham. E o Brasil, e os estados e municípios principalmente, ficam morrendo a míngua. E o estado do Rio de Janeiro não está conseguindo nem fechar o seu orçamento. Prazo para emendas termina amanhã. e como é que a gente retira recursos de outro programa de trabalho para criar valores naqueles que são fundamentais. Então, era necessário trazer essa questão, porque, como tem o projeto de lei do governador na casa sobre esse tema, no meu entendimento, parece que seria necessário que ele viesse a pauta para receberem emendas que pelo menos conseguisse diminuir o tamanho do rombo que o estado tem. Muito obrigado, senhora. Próximo orador escrito é o nobre deputado Valdeque Carneiro. Vossa excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental. deputada Tia Ju, presidente do nosso expediente inicial, deputado Luiz Paulo, deputados e deputadas que já vão ingressando no plenário virtual, cidadãos e cidadãs que nos assistem pela TV Alerj, nos seguem pelas redes sociais, imprensa, trabalhadores e trabalhadoras aqui da casa, com uma menção sempre especial e agradecida à nossa intérprete da língua brasileira de sinais. Deputada Tia Ju, mais de uma vez nesta tribuna e na tribuna do Palácio Tiradente, em debates sobre temas diversos, eu afirmei que, considerando os três poderes da República, talvez a melhor forma de avaliar as suas atuações é, no caso do Poder Judiciário, avaliando como julga, no caso do Poder Legislativo, é avaliando como vota, e no caso do Poder Executivo, é avaliando como define prioridades através da execução do orçamento público. Porque muitas prioridades são anunciadas, são discursadas, fazem parte dos efeitos de retórica, mas nem sempre se fazem acompanhar na execução do orçamento, que é quando as prioridades são confirmadas ou são negadas ou anuladas. Faço essa introdução para dizer que começou, como disse aqui o Luiz Paulo, um processo, enfim, de transição governamental, processo que se dá e que se inicia em um contexto complexo, ainda temos gente na rua se manifestando contra a democracia, se manifestando contra os resultados eleitorais, se manifestando contra as regras do jogo democrático, mas ainda assim essa transição começou. E um dos elementos, um dos aspectos da transição, deputado Tiaju, se desenrola no debate sobre o orçamento de 2023, que vai ser votado no Congresso Nacional pela atual legislatura a partir de uma proposta orçamentária feita pelo atual governo, é assim mesmo. Entretanto, o governo eleito já está tentando, no diálogo, no bom debate democrático, incidir sobre mudanças que são muito importantes para o ano de 2023 que já deveriam, dada a sua importância, já deveriam constar objetivamente textualmente na peça orçamentária de 2023. Por isso, o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin e o senador Wellington Dias, particularmente esses dois, não apenas os dois, mas particularmente esses dois, estão já dialogando, conversando, debatendo com a relatoria do orçamento no Congresso Nacional, particularmente o deputado Marcelo Castro, que é deputado pelo Piauí, para tratar de temas muito importantes que ou não constam na peça orçamentária de 2023 ou constam de maneira muito apequenada, diminuta, empobrecida. se não, vejamos, eu quero aqui ressaltar alguns desses tópicos. Em primeiro lugar, famoso Auxílio Brasil, hoje na faixa de R$ 600,00, mas como todos sabemos, isso foi inclusive objeto de debate, de questionamentos ao atual presidente da República durante a campanha presidencial, que só tem programação para 31 de dezembro de 2022, nesse valor de R$ 600,00. Então, o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, que assumiu publicamente o compromisso de manter o valor de R$ 600,00 a partir do ano que vem também, já pediu para que o vice-presidente eleito-geral do Alckmin e o senador Wellington Dias, senador pelo Piauí, pudessem dialogar com a Relatoria do Orçamento da Câmara para que ampliasse um, digamos assim, um espaço fiscal do orçamento para 2023, de maneira que os R$ 600,00 do Auxílio Brasil estejam assegurados na peça orçamentária para o ano de 2023. Mas não é o único ponto. Eu destaco esse de saída, porque, primeiro, é um compromisso público de campanha do Lula e também, Tia Ju, V. Exª foi secretária de Assistência Social, acompanha junto comigo e outros deputados e deputadas com muito interesse a pauta da inclusão dos mais pobres, o Auxílio Brasil numa situação de aumento grave da pobreza, da miséria, do desemprego, se tornou um instrumento emergencial muito importante para milhões de famílias brasileiras. Então, esse é o primeiro elemento. Segundo tópico que eu quero aqui ressaltar diz respeito a outro compromisso assumido pelo presidente Lula no que tange ao aumento real do valor do salário mínimo. É preciso que haja algum aumento real, algum aumento efetivo no poder de compra do salário mínimo, como sempre aconteceu nos governos Lula, e, nesse sentido, é preciso programar também o lastro orçamentário na peça orçamentária de 2023 para que haja, para além do indicador inflacionário, algum aumento real, que não será grande coisa, talvez, porque o Brasil enfrenta ainda um momento difícil na sua economia, consequência de inúmeras decisões equivocadas do governo que vai concluindo o seu mandato. Mas, de qualquer maneira, algum aumento real há de ter, e, para isso, também, é preciso que haja previsão no orçamento. Portanto, o segundo tópico é também outro compromisso de campanha importante do Lula e também importante no sentido de melhorar a situação econômica das famílias assalariadas brasileiras. terceiro tópico que eu quero também destacar nessas prioridades são tópicos que dizem respeito, por exemplo, a programas sociais e assistenciais muito importantes também para os menos assistidos, os menos munidos de posses econômicas, por exemplo, a questão da farmácia popular, muito importante garantir, aumentou uma ampliação do espaço fiscal na peça orçamentária de 2023 para que a farmácia popular, o programa farmácia popular, que está severamente abandonado pelo atual governo, tenha uma previsão para efetivamente assegurar a quem dele precisa a distribuição de medicamentos, pelo menos os mais urgentes, os mais importantes, através deste programa federal. mais do que isso, quero ressaltar a questão do aumento do valor per capita da merenda escolar. É muito importante, desde 2017, sem nenhuma majoração, é inaceitável que se possa supor que uma criança possa ser alimentada na escola com o valor per capita de 36 centavos, não tem condições, mais, realmente não há como assegurar os nutrientes necessários, não há como garantir a segurança alimentar e nutricional com este valor per capita estagnado desde 2017. Essa é uma coisa importante também, é se programar para o orçamento de 2023 ainda, que a discussão no Congresso do orçamento começa agora, do pós-eleição, é assim mesmo. Assim como, deputado Tiaju, a perspectiva para que os municípios voltem a ter apoio para o atendimento de crianças em creche. Isto é muito importante, aliás, durante toda a campanha, durante todos os debates, quando a pauta era a educação, eu não cansava de dizer e de repetir que um dos maiores desafios da educação nacional para o próximo ciclo que se inaugura em 2023, sem dúvida alguma, é avançar na garantia do direito à creche para as crianças de zero a três anos. Isso já passou da hora no Brasil, já passou do ponto que as famílias mais empobrecidas, as famílias de origem popular, as famílias de camadas médias baixas, não sabem o que fazer. Isso afeta sobretudo, Tiaju, a família como um todo, a criança, já que é um direito da criança, deveria ser líquido e certo, um direito subjetivo à creche, mas afeta também e muito fortemente as mães, as mulheres trabalhadoras. O quadro de empregabilidade já está muito difícil. O cenário de desemprego ainda é muito alto e muito grave. Mais ainda para as mulheres que têm filhos pequenos, não têm com quem deixar, não têm recursos para pagar quem faça um cuidado elementar e muitas vezes deixam de ter um posto de trabalho porque aquela situação objetiva impede. Então, é muito importante que no orçamento de 2023 já voltemos a ter uma programação para que os municípios sejam apoiados pelo MEC na linha do que foi aquele programa federal, Tia Ju, o Brasil Carinhoso, que tinha um foco no investimento em creches, parcerias do governo federal. Eu, inclusive, eu me vali desse programa, eu era secretário de Educação em Niterói e nós conseguimos, inclusive, parcerias com o governo federal para ampliar, fazer uma ampliação sensível do acervo de escolas de educação infantil da rede municipal de Niterói. Outro aspecto que me parece importante dentro da programação de 2023 é encontrar já alguma forma prevista, com o lastro do orçamento de 2023, de compensação, de compensação dos estados e, consequentemente, dos municípios em relação a essa medida tomada pelo governo Bolsonaro de forma abrupta, eleitoreira, de redução da alíquota de ICMS de combustíveis, de energia, telecomunicações, o que causou um impacto enorme nas receitas dos estados e, consequentemente, dos municípios, já que 25% de ICMS, como sabemos, é distribuído aos municípios na chamada cota-parte municipal. Então, é muito importante também que se preveja, já a partir do orçamento de 2023, formas de compensação, de mitigação dos prejuídos. O governo do estado aqui no Rio de Janeiro, na peça orçamentária, já estima uma perda que gira em torno de 5 bilhões de reais na arrecadação de ICMS de 2022 para 2023. Isto não é algo apenas estatístico, numérico, isso tem repercussão sobre a redução de investimentos na saúde, na educação, em assistência social, em várias outras políticas públicas, estaduais, alimentadas, custeadas, financiadas, com recursos provenientes da arrecadação do ICMS. Então, também na peça orçamentária de 2023, é importante prever que haja já formas de mitigação ou de compensação para aplacar as perdas que estados e municípios já passam a ter desde logo, desde agora, desde o segundo semestre. São vários estudos, várias reportagens, vários relatórios de várias secretarias de fazenda, dando conta do impacto orçamentário negativo na arrecadação dos municípios também e dos estados, é óbvio, em relação às perdas de ICMS. E, por último, deputada Tia Ju... Para concluir... Para concluir, duas coisas importantes. Primeiro, uma maneira de gerar emprego é o Estado voltar a investir e um celeiro de investimentos são programas de infraestrutura e, particularmente, de obras públicas. Muita obra abandonada por aí, muita obra parada por aí, muita obra a ser concluída por aí. Isso é importante para não se perder os investimentos que já foram feitos e, ao mesmo tempo, para concluir as obras, prestar o serviço, garantir a benfeitoria que a população merece em relação àquela obra e garantir trabalho e emprego para quem vai trabalhar na obra daqui para frente. E o último tópico, o Lula tem a intenção, assim como fez em 2003, de instalar, de criar e implementar um programa emergencial de combate à fome, deputada Tia Ju. Isso também tem que haver uma previsão no orçamento. Ou seja, do jeito que está, se não houver algum tipo de negociação para que esses tópicos, no todo ou em parte, sejam contemplados na peça orçamentária de 2023, aumentando-se ali o espaço fiscal de 150, 200 bilhões de reais, haverá uma trava, uma trava para o governo federal a partir de 2023 para enfrentar emergencialmente os grandes gargalos, os grandes desafios, os grandes emperramentos para a sociedade brasileira, sobretudo, para a população mais pobre que sofre com a fome, que sofre com a miséria, que sofre com o desemprego, que sofre com a falta ou a redução de direitos fundamentais. Por isso, o deputado Tia Ju, considero muito importante esta negociação que está em curso do Congresso Nacional, liderada pelo vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, pelo senador Wellington Dias, e particularmente em tratativas com o relator do orçamento no Congresso, o deputado federal pelo Piauí, Marcelo Castro. Muito obrigado. Não havendo mais oradores escritos, a presidência suspende os trabalhos desta sessão até às 15 horas, quando retornaremos com a ordem do dia. Está suspensa a sessão. com a ordem do dia. Está suspensa a sessão. Está suspensa a sessão. Está suspensa a sessão. está suspensa a sessão.